Fala galera, mais nada, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. E bom, tropa, hoje eu vou fazer aquele vídeo que eu falei pra vocês, né, galera? Eu prometi há muito tempo respondendo comentários, tá? Primeira pergunta aqui, ó, que dia vai ter live de Rust? Bom, praticamente, as lives de Rust vai começar amanhã, tá, galera? Segunda-feira, no canal de lives, tá? Já vou mostrar pra vocês aqui também o canal de lives, tá, tropa? Antes, vou mostrar um pouquinho aqui que faz pra vocês, é, da cama, tá, galera? Tem muita gente que é iniciante que não faz, ó, é, não sabe como é que faz, tá? Aqui, você tem que colocar a cama bem pra frente, tá? Se você colocar um pouquinho pra baixo aqui, ó, o cara consegue quebrar a cama, tá vendo? Se você colocar a cama, é, bem pra frente ali, você sempre faz o teste, ó, coloca a cama bem pra frente e coloca o roof, tá vendo? O cara não consegue quebrar a cama. Pra ele quebrar a sua cama, ele vai ter que quebrar o roof, tá? Aí você upa aqui dali pra ferro, pra estil, o cara vai ter que gastar dois separados pra poder quebrar a sua cama também. Então é um bug muito bom pra você usar, tá? Principalmente pra quem joga solo. E esse aqui é o nosso canal de lives, tá, galera? Play Alpha Lives é o nome do canal, tá bom? Então já se inscreve lá e deixa o like. Vou terminar de fazer aqui, galera, fazer a parede de dupla também, tá? Lembra, galera, que essa base aqui é como se fosse um jargon, tá, galera? Mas esse aqui é o que eu tô usando lá no seu dedo, que eu tô postando o vídeo pra vocês, tá, tropa? Esse é o modelo de base que eu tô usando, né? Eu até postei pra vocês já um vídeo desse modelo de base aqui, só que ele é pra base solo, né, galera? Aqui como eu tô jogando em duo, com o Platinose, então eu vou fazer uma de quatro fundação, tá? Mas geralmente eu faço ela com duas fundação só. Ó, falta colocar a porta ali que eu esqueci. Vou colocar a parede dupla, teto duplo, e vou para tudo pra titã, tá, galera? Não vai ter nada aqui nessa base que vai ser de steel ou de metal. Bom, steel vai ter a fundação, né? Mas até a fundação dele vai ser de titânio também, galera. Mas o resto tudo vai ser upado aí pra titânio, tá, tropa? Então eu vou farmar aí três, quatro caras de titânio, vou upar pelo gabinete pra titânio, beleza? E não vou deixar luxo aqui na base também, tá, galera? Todo luxo que eu conseguir, eu vou doar pra quem estiver no servidor, tá? Pra BR, alguma coisa que estiver no servidor, tipo. Outra coisa também, galera, pra fazer a parede dupla com fundação triangular, eu não sabia, tá? Eu descobri agora há pouco tempo que o Platino comentou aí. Você coloca oito fundações, tá, tropa? Pra quem não sabe, pra fazer a parede dupla com fundação quadrada é nove fundações. E pra colocar a fundação triangular, você coloca oito fundações, tá? Aí, vai ficar a distância certinha, como se fosse uma fundação quadrada aí normal, tá? Em qual celular você jogar? Eu vou ter muita gente que pergunta aí, né, Platino? Eu jogo aí num pouco o X3 Pro, tá, galera? Trava no Lash? Sim, galera. Não travava, tá? Depois dessa última atualização agora, começou a travar muito, tá, galera? Dessa última atualização grande que teve, né? Que veio esse mundarel de zumbis, esse tipo de coisa. Aí tá travando bastante, tá, galera? Bastante mesmo, não é pouco. Então, pra quem tem um celular mais fraco ou a vez tem um outro celular aí e tá perguntando se o Box 3 Pro trava, trava sim, galera. Não travava antes, tá? Era um celular muito bom aí, perfeito pra jogar Lash, né? Que não travava nada. Eu queria saber como que faz essa torre de que mata todo mundo. Eu tava tomando raid. Eu tava raidando e o cara logou. Eu tô esperando amanhã porque ele deixou um erro na base, provavelmente pela fundação ali, né? O cara deixou afastado. Foi fazer a parada de dupla e deixou a fundação afastada. Aí dá pra você logar. Bom, Platino, pra você conseguir aquela torreta, você consegue ela nas salas de cartões. Eu tô aqui no servidor meu que eu vou comprar uma torreta que eu aproveitei e gravar pra você. Deixa eu ver se é nessa aqui. Não. Você tem que vir aqui na loja, tá? Na trade zone. Isso aqui chama trade zone, né? É uma loja. Se você tiver no outro mapa, é só você olhar no mapa ali que vai tá aquelas coisinhas verdes, tá? Dependendo do servidor que você joga, dependendo aí do modo de jogo que você joga, não tem as trade zone pra você comprar as coisas, tá? Aqui é essa máquina aqui, ó. Aqui tem essas três torretas, tá? Tem essa aqui que você usa munição de 12, essa aqui que você usa munição 556 e essa aqui que eu vou comprar agora, ó. Eu já comprei, tá vendo? Cada uma dela tem um preço, né? Essa aqui usa munição 556, essa outra ali que eu comprei é munição 762, que é a mais forte, tá? Aí, ó. Aqui ela fica travada por 14 minutos. Você pode dar liberação, pode morrer que ela vai ficar travada ali, tá? Você não vai perder ela. Acabou aquele tempo, na hora que você morrer, aí você perde ela no chão, tá? Então aí você pode prender ela na bancada, pra você fabricar quantas você quiser, se você tiver o loot. Ou você pode diretamente colocar ela no chão, tá? No caso que eu não vou prender, porque como eu tô farmando muita peça, então eu vou colocar ela direto no chão, tá? Pra você colocar ela no chão, não precisa esperar acabar o tempo, tá, platina? Aí, ó. Aqui eu já coloquei ela no chão, uma delas, né? Agora eu vou colocar essa outra aqui, ó. Como eu falei, né? Pra colocar ela no chão, você não precisa esperar o tempo. Prontinho aí, ó. Essa aqui ficou com a meia azulada, porque ela tem um skin dela, tá? E é isso aí, é só você comprar ela, se você quiser aprender, espera acabar o tempo, você vai lá e coloca na mesa, você aprende ela, tá? Estou respondendo a sua pergunta. Ó, tem uma base aqui pra reidar, galera. Tem um platina querendo ser vizinho, mas eu não vou deixar nenhum vizinho aqui, né, tropa? E servidor, eu não sei porquê, galera. Tem muita gente entrando já no final do servidor aí, gente iniciante do jogo. Beleza? Aí o cara começou a fazer a base agora aqui, ó. Não vou deixar a vizinha crescer nenhum aqui, galera. E como eu falei, né, tropa? Tem muita gente entrando no final aqui do servidor, né? Final sim, né? Meio do servidor pro final já, né, galera? Aí os caras upam a base muito rápido, né? Servidor bloja, né, galera? Tem um loot muito fácil, né? Ah, bamba! E aqui o platina foi esperto, ó. Acabou de louco. Meu Deus do céu, o platinose. Que é isso mesmo, platina? Sério isso? Ah, tem só o gabinete. Não sei se ele pode estar jogando em mais gente também, né? Não, mas é só uma. Só ele mesmo. É iniciante, ó. Veio aqui, fez a base toda de madeira. E deixou de madeira, já deslogou, né? Como se ninguém fosse raidar, né, platina? Você não vai crescer aqui, bê? Não adianta. Perdeu o tempo fazendo a base. A gente deixou de pedra, de madeira? Se tivesse pelo menos deixado de pedra. E é tão fácil, meu Deus. Opa! Alguém pode me ajudar quando eu estou trocando tiro com outro inimigo? O dano da minha arma não conta. Bom, platina. Tem muita gente também que faz essa pergunta que não sabe, né? Aqui, ó. Quando você vai escolher o servidor pra você jogar, platina. Escolhe nesse daqui, ó. Servidor BR, tá? BR Mix. BR Mix 7, tá? Se você jogar em qualquer outro servidor, ó. Nesse daqui, por exemplo. Não vai contar dano. Usa Mix, não conta dano. Eu no Mix, não vai contar dano, tá? O BR vai contar dano normal, tá? E esse KR Mix também não vai contar dano, platina. Então, quando você for entrar no servidor, sempre escolhe BR Mix, tá? Aí depois você pode escolher o modo que você quiser aqui, ó. Qualquer modo. Captura, padrão, blood, que é o que eu estou jogando. Fúria, esse tipo de coisa, tá? Mas se você escolher esses modos de jogo e escolher o local de jogo, o local do servidor, tipo Euromix, KR Mix, CMX, esse tipo de coisa, não vai contar dano, tá? O único servidor que dá pra nós brasileiros jogar é o BR Mix 7, que é esse daqui, tá? Qualquer um outro daqueles ali que você entrar, não vai contar dano, tá? Conta o dano dos seus inimigos. O seu dano não vai contar, tá bom? Então, espero ter ajudado você aí também, respondendo essa tua pergunta, beleza? Já deixa o like, platina! Olha só, não vai contar dano, né, jovem? Como é que eu tenho isso aqui? Eu não posso deixar não, porque depois ele vai acabar atrapalhando, né? Então, é um Dali Ride. Dá pra logar na conta do Android no iOS, no Leste? Não, platina, não dá, tá? O Leste é o único jogo que não dá pra você fazer isso, tá? Eu mesmo tive que criar essa outra conta aqui por causa disso, né? Eu jogava no iPhone. Eu levava uns platinhos pra poder pegar um Lush Kiger, vou doar um Lush pra eles. E você viu aqui, galera, eu tô doando todo o meu Lush, tá, tropa? Eu vou deixar na base mesmo somente Lush de Armas pra trocar PVP. E Armas também é só Famas, tá, galera? Não vou deixar nenhuma outra arma na base. Alva, vale a pena comprar um Poco X3 Pro pra jogar Leste? Não, platina, como eu já tinha falado antes ali, né? O Poco X3 Pro tá travando bastante, viu, tropa? Travando bastante mesmo, então não compensa mais, tá? Hoje em dia, eu acho que pra você comprar um celular bom que não trave, é só tablet, né, galera? O celular mesmo, acho que não vai ter nenhum mais que roda o Leste sem travar, né? Provavelmente nenhum. A não ser os celulares aí que você paga 20 mil reais, né? Quer dizer, é o preço de um carro, né, tropa? Aí é burrice também, né? Tem quem compra um carro desse. Tem o que, quer dizer, quem compra um carro desse. Quem compra um celular desse aí, ou ele é doente, ou ele é, sei lá, alguma coisa, algum problema na cabeça tem, né? Platina, vem pegar o Lush. Alva, por que quando eu faço essa sua base de parede dupla e coloco os tetos e as forjas, eu não consigo passar pelas portas? Bom, Platina, provavelmente você deve estar comentando esse erro aqui, ó. Aqui já tá a parede dupla, tá, que eu já fiz ali a fundação afastada. Vamos fazer de conta que isso aqui é só a base, tá? Mas que eu acho que não vai dar certo, que eu coloquei... Eu peguei só uma Ford aqui, tinha que ter por menos as três, né, pra mostrar certinho como é que que acontece, né? Aqui, você deve estar fazendo isso daqui, Platina. Você tá usando... Vou colocar outra porta aqui. Vou colocar o Ruf aqui. Aqui, Platina. O seu erro, Platina, quando você tá fazendo essa base, é o seguinte. Você tá usando parede, porta simples, tá? Essas portas aqui, ó. Que é uma porta só. Se você usar essa porta aí, Platina, é hora que você colocar a Ford aqui, ó. Aqui não vai fazer o bug, por que eu coloquei só um, né? Mas eu vou colocar três de cada lado que vai acontecer o bug. Você vai passar aqui, você fica travado na porta, né? E aí o personagem vai pro teto da base, ou ele desce pra fundação, alguma coisa acontece. Você não consegue passar na porta. Pra você corrigir esse erro, a única coisa que você tem que fazer pra tirar essas portas simples e colocar essas portas duplas aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui é aquelas portas duplas, tá? É duas portas. Essa daqui, ó. Aí pra eu colocar o Ruf aqui, você vai conseguir passar aqui normalmente, tá? Esse aí é o único erro que você tá fazendo, Platinowski. É só isso. É só tirar a porta simples e colocar a porta dupla, beleza? Aqui não aconteceu o bug, por que eu coloquei só uma Ford, tá? A maior que você coloca as três Ford aqui, você não consegue passar na porta. Aqui você já vai conseguir normal, ó. Pode colocar quantas Ford você quiser, você vai conseguir passar normal. Porque aqui, galera, você pode ver que tem a porta dupla. Tem a porta normal do lado, e depois tem mais de um ainda, né? Pra você passar, tem um espaço grande ali. Então, não vai travar, tá? Vem, Platinowski, vem pegar o loot. Platinowski, tem meus vizinhos aqui ainda, galera, ó. Acabei de raidar um vizinho pra não deixar crescer. Só que esses daqui, quando eu cheguei, galera, eles já estavam aqui, né? Por isso que eu tô doando o loot pra eles, só. Valeu, Platinowski, estamos junto a nós. Valeu e fui. Olha lá, ó, a parte deles, né? Tá de estilo já, troca. Vai que depois os kitas do servidor também, né? Doam o loot da base, então já ajuda bastante. Alguém sabe informar os horários de raid do servidor Captura e Guardião? Bom, troca, pra quem souber, quem joga esse servidor, né? Se souber, já comenta no vídeo também. Mas respondendo a pergunta, eu acredito que seja das 8 horas da manhã até os meio-dia, tá? Outra pergunta também. Como jogar nesses servidores que dão mais loot? Bom, os servidores que eu já até mostrei ali, né, troca. Mas vamos mostrar de novo. Como eu tinha falado, troca, tem muita gente também que pergunta, né? Como que faz pra entrar nesses outros servidores, né? Que não seja padrão, é, Blood, Fury, essas coisas. Bom, Platinowski, como eu tinha falado. Primeira coisa, escolhe o local de servidor BR, tá? Não escolhe aqueles outros ali, porque não vai contar dano. E tem muito hack também, tá? O dobro do servidor BR, tá, troca? E agora aqui, você vai escolher os modos de jogo, ó. Tem o servidor padrão, tem o Blood, que é o servidor Batalha Feroz, né? Que é o que eu tô jogando. É, tem o modo sangrante, que também é 2x, se não me engano. O servidor modo sangrante, essas coisas, é igual o Blood, tá? É 2x. Aí tem o Fury ali, que também é, é, que é 5x. E aí tem os outros aqui, que é o servidor, é... Servidor comunitário, né? Que é os players aí que criam um servidor, tá? E pra criar um servidor desse, se não me engano, hoje vai tá quase 200 reais, tá, galera? Então não compensa se abrir. E servidor, é, comunitário também, não conta dano, tá? É igual o servidor, é, de gringo aí. Então o único servidor que dá pra você jogar e, é, conta todos os danos, e dá pra você trocar aquele PVP legal, é somente o servidor BR, tá? E espera ter respondido essas perguntas aí também. Bom, galera, vou fazer outro vídeo também respondendo perguntas, tá? Então se você tem dúvida, deixa a ver se você é iniciante. Faz a sua pergunta e qual foi o teu maior prazer do mundo de responder todo mundo. O vídeo é esse, vai ficando por aqui, valeu! Tchau, tchau!